Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Mike, bem-vindos a mais um vídeo do canal, desta vez de volta contestando runs pra uma haki-runzinha que vocês estavam pedindo há bastante tempo, que vocês estavam naquela expectativa Let's Go Pikachu Eevee finalmente lançado, eu estou jogando a versão do Pikachu porque eu quero... porque eu não sei velho, porque eu já tenho uma do Eevee pra o Nintendo Switch então eu queria dar uma olhadinha aqui como ficou no GBA, tá bem interessante pessoal eu já tinha visto alguns vídeos, tava acompanhando o trabalho do Kevin então tá bem interessantezinho aqui, a gente começa com o Professor Cavalho, padrão e uma coisa interessante pessoal, o idioma está em espanhol então você que quer a versão em inglês, ou pelo menos com os ataques traduzidos, ainda não tem mas, né, é a vida, mas eu acho muito bacana pessoal, pegar essas haki em espanhol deixa eu colocar o nome aqui, Mike como padrãozinho e eu quero saber de vocês, quem foi que baixou antes da meia-noite e conseguiu pegar o Mew, né que quem tava baixando antes da meia-noite tem o evento do Mew pra você estar pegando a minha versão é que eu tenho o Mew, pessoal então vai ser bem interessante isso aqui comenta aí embaixo se vocês pegaram o Mew, se não pegaram, como é que foi a parada aí olha, nosso rival, deixa eu pôr o nome dele de Gary mesmo ele poderia ter colocado outro mini lequezinho, né, do Pokémon Let's Go, que agora eu me esqueci o nome dele poderia ficar bem interessante, olha esse mapinha que da hora, velho vários Pokédons aqui, né, tem o Eeveezinho aqui interessante, Nidoking, Apelúcia, ok cadê o PCzinho, acho que o PC tá pra ler, a gente deve pegar uma poxa, tem um Ditto ali It Storage, Drunk, Ok Nice, bora não quero abrir não, cancela, cancela cancela, desliga o PCzinho, nice e bora dar uma olhada, cancela o Pikachu já tá em cima da cabeça da gente, né eu não sei como é que ficou mais ou menos isso se vai ter alguma interação com o Professor Cavalho se a gente pega algum outro inicial como é que é o lance, né olha o Mew onde tá, velho, legal pra caramba isso aqui é uma parte que eu acho muito, muito massa, pessoal no Arraki Hum é o pessoal que eu posso colocar alguns detalhes que deixa mais vivo, tá ligado fica bem mais interessante você tá jogando ok, o Professor Cavalho tá aqui no cantinho o padrão é a gente ir pra um mato, ok o Professor Cavalho veio falar com a gente isso não muda ele vai nos chamar no centro no laboratório, né ele veio falar do Pikachu, ok, genial teoricamente eu devia mexer aqui é, exatamente a gente agora realmente consegue pegar o Pikachu eu não vou colocar o nome dele, pessoal é o Eufêmia, massa bora voltar pra cá eu quero fazer umas batalhas e quero ir pro mato uma coisa interessante que eles fizeram, pessoal foi de um matinho a gente ter mais chance de encontrar Shines então, massa pra caramba chance de Shine aumentada e chance de Shine é meio difícil de falar dá uma trava-língua da meu ok, tutorialzinho de batalha padrão vamos iniciar aqui ok, todos do tipo normal bora usar esse aqui dá uma dificuldadezinha, pessoal a questão dos ataques que a gente não é tão acostumado assim, né mas com o tempo você se acostuma é bem tranquilo ok, começamos aqui ok, tem um Votofone ali, velho ok interessante, interessante bora pra próxima cidade a menina vai impedir a gente de passar beleza a gente vai ter que falar com a nossa mams de volta aqui padrão de toda a Hackeron de Firehead eu sei que tem novos eventos aqui pra gente pessoal tem Ultra Beasts pra gente tá pegando vai abrir Ultra Home Holes dentro de canto, tá ligado achei massa, achei massa tem também as é a Lola Forms eu acho que as Galarian Forms ainda não aparecem por aqui ele tinha até comentado uma vez botar o Abistogun e o Linone e eu acho que não vai rolar isso aqui não bora treinar uma batalharzinha contra um PJ aqui PJ, bora batalhar contra ele e esse é bem massa, pessoal os pokémons estão fora do mapa estão dando pelo mapa, né igual no Pokémon Let's Go mesmo assim, é isso eu não vou capturar um PJzinho não gosto muito de PJ, não eu vou pegar o Spearoo o Spearoo seria legal aqui pra gente penepenepenepanepam panpam, ratatá vou precisar com o Ratatouro e a Lola seria massa eu gosto do Ratatouro e a Lola eu tenho um centro pokémon pra que cidade tá bonita, véi o jogo tá bonito, mano curtindo esse aqui ó, o centro pokémonzinho não mudou muita coisa do padrão, né tá bem padrãozinho aqui, beleza bora entrar aqui pegar a pararia do Professor Cavalho porque a gente é garoto de entrega aqui, né famoso Uber pelo que eu me lembre pelo que eu me lembre pra gente conseguir pegar o mil a gente vai ter que ir por essa rota porque tem um carinha de cabelo rosa ó, o vermelho, o roxo será que é tu? eu acho que eu não devia ter entrado em batalha agora eu acho que eu realmente não devia ter entrado em batalha agora é, não deveria ter entrado em batalha mas depois qualquer coisa eu reseto eu volto a continuar jogando esse hack, pessoal com certeza mano, o Shinezinho que bonito, velho toda vez eu me esqueço que o que o bendito do meu Shine é azul ok, passamos pelo primeiro passamos pelo Charmande aquela que ele serve esse básico, tá ligado ó, velho dá até pena acelerar um pouquinho o jogo aqui porque o jogo tá muito bonitinho bora lá pro Professor Cavalho descendo logo por aqui cadê, cadê, cadê pra cá eles poderiam ter colocado o tile do laboratório do Professor Cavalho mais parecido com o atual, né ia ficar bonitinho ia ficar bonitinho eu gosto do design dos prédios em Pokémon Let's Go ficou bem massa e lembrando, pessoal vocês que tão vendo até aqui amanhã de manhãzinha mais ou menos vai sair novidades de Pokémon Sword Shield e lembrando que Pokémon Sword Shield terá uma série exclusiva aqui no canal só pra vocês acompanharem comigo em live ali de tardezinha pra gente jogar toda vez um pouquinho uma horinha, uma horinha e meia então vai ser bem massa, pessoal eu conto com o apoio de vocês e bora descer por aqui ok, nice nice, aquele falatório básico de comecinho né ô mano, eu queria descer essa rota tem um Lapras aqui pra capturar, velho que raiva quero Lapras, mano agora dá aquela aceleradazinha aqui pra cima vou tentar comprar umas Pokébolas vou tentar eu acho que não vai dar tão certo assim se eu tivesse pelo menos acessar uma Great Ball ia ser interessante mas vou comprar umas aqui pra ver se a gente pega um mil se eu vou poder batalhar de novo contra ele, né ok, sai e cancela cancela, vai ok, tchau bora ali pro canto pegar o milzão da gente aqui, vamos lá tio, vai me dá esse mil aqui pra estar tentando fazer automaticamente a sua PC nos vemos ele me passou diretamente pro PC foi isso que eu entendi ou não acho que eu vou ter que resetar, né arrum depois provavelmente, gente fica aí a dica pra vocês tenha um Pokébolas pra poder pegar o mil logo de cara deixa eu ver o que tem no nosso PCzinho não tem nada droga tururu é, vou ter que dar uma resetadazinha depois não vou fazer isso agora vou continuar curtindo aqui a hack bora ver o que a gente acaba achando por aí tem mais um Lapras ali, velho ah não, mano isso é vacilo esses Lapras vai ter o tio que vai fazer o tutorial de capturar Pokémon bababá pronto, capturado show vocês viram que o menu é o menu de Pokémon Black and White, né então tá bem interessante isso aqui vamos subir temos Odds captura um Odds eu acho que eu capturo um Odds esse mostra se viesse um Odds Shiny acho que eu vou capturar esse Odds eu gostei dele ah, cadê aqui Pokébola vai vacilou me matou ok vamos voltar pra lá mano, ficou muito bonitinho nosso personagem com o Pikachuzinho na cabeça gordinho, velho lembra muito da primeira geração mesmo lá em Red Blue, né vamos lá cadê aqui nice plus 6 plus 6 de novo plus 6 eu acho que é o Take-all, né pessoal com a certeza disso que é o Take-all ae, capturamos finalmente não quero colocar nome pra ele eu acho olha tem algum item aqui éter, beleza bora dar aquela subidinha massa para o Bosque de Viridia Floresta de Viridia vamos ver o que a gente acha aqui de diferenciado só Caterpie pra caramba velho ah, por aqui não passa what? por que por ali não passa? ah, tem que dar a volta exatamente que bom que você veio até aqui eu quero algumas investigações você me ajuda com algumas investigações vamos demonstrar uma forte força pra combater ah, ele vai fazer uma demonstração de batalha ok vamos lá, né ah, é que a gente morre velho vem com o Bulbasauro level 10 é sacanagem com a gente pelo menos paralisei ele era a minha chance né bora lá a gente não vai conseguir vencer nem ferrando velho ah, não aí foi sacanagem demais o jogo com a gente colocar o Professor Cavalho com o level 10 ali e a gente aqui capenga, velho vou fazer o seguinte vou pegar um Nidoking um Nidoran pra mim acho que pro lado de cá vai ter um Nidoran descer ali eu falei que ia ter Nidoran pra cá velho tem Primeape também vou pegar um Primeape vou usar um Placage aqui a gente já pegou Poison Bag Bag bora pegar ele aqui acho que é a primeira vez que eu vou quase montar um time meio completo não testando rum tá ligado pra comer esse jogo aí deu aquela bugadinha leve ok bugadinhas são normais pessoal aqui o rum é assim mesmo toda Hackerunk Hackerunk não tiver falhazinha no Hackerunk se preze aí ou não não pode ser eu pensei que era Shine velho pensei que o Shine tava aparecendo assim no mapinha pra gente eu achei muito da hora absorve absorve não vou pegar o Fêmea não Nidoran o Fêmea vou deixar pra lá level 7 eu acho que o que eu vou tentar pegar aqui realmente é o Primeape que eu acho que o Primeape é bem interessante mesmo que esse level 3 tá muito baixo eu não quero não ok eu quero pegar pelo menos um level 4 a 5 mais ou menos ih velho acho que a gente vai ter que pegar um level 2 mesmo esse aqui tem 4 boa bora pegar esse aqui boazinho bora lá pokebola vai mais um Primeape pra gente ok não gostei daquele menu da Dex não tá meio bugadinho comoda um pouquinho o olho bora só absorver ele e vencer pegar um XP da hora ficar pelo menos um level 10 ali até o nosso rival ali eu não quero mexer com ele por enquanto pra mim ia ter encontros aleatórios no matinho também tá ligado acho que ele desabilitou isso ia ficar funcionando os dois tanto você achar no meio do mapa quanto você tá achando no matinho não não quero recuperar de novo quero pegar mais pukers não quero fazer batalha bora batalhar contra o nosso rival oh velho tem geodudo ali em cima queria pegar o geodudo bora fazer uma upadazinha no nosso Pikachu o bichinho tá sofrido ah tá com XP pra todo mundo que da hora todo mundo ganha XP oh mas tá sofrido pra o Pikachu tá bem sofrido vamos batalhar o bichinho tá indo embora velho genial genial ficou muito boa essa raquim velho muito muito bom mesmo aprendendo golpe de fúria aqui arranhão ranas malicioso acho que vou trocar malicioso nice bom que eu já me acostumo porque acho que vou jogar pokémon sword shoulder em espanhol o placex placex nice boa doranzinho bora tentar batalhar contra esse tio velho bora batalhar contra ele aqui se a gente tivesse algum golpe elétrico bom né não só paralisia aí fica mais top pra gente não não quero quero trocar por isso aqui absorve vai hum gente não vai vai ser né a gente tá muito baixinho a nossa vida picotaço adoro o nome picotaço velho genial genial monkey level 6 acho que ele pode trocar o monkey pra pegar a entrada aqui vamos a golpe de fúria nesse eeve dele né o problema é que o eeve velho se for igual o eeve do let's go mesmo esse eeve tá muito roubado ok a gente conseguiu dar poison nele mas não adiantou muito nice ah pelo menos tá bacana tá bacaninha quando passar contra o professor cavalo a gente não passa não nem ferrando velho vou fazer o seguinte eu vou dar uma upadazinha básica que a gente sempre dá né pra poder fazer essa segunda parte final aqui e já dar umas considerações que eu achei de arra aqui pra vocês e voltando pessoal bora fazer essa batalha contra o professor cavalo bora ver se a gente consegue passar por ele velho ele está com os três iniciais de canto eu acho que vai ser até tranquilo de certa forma né ah vamos lá eu aprendi que isso aqui é um golpe elétrico velho que a gente tinha o tempo todo ah velho vou trocar de pokémon vou entrar com o nidoran só pra gente tentar ah o pior que ele já está com paralisia beleza mas pelo menos o picotado vai dar um dano maior nele então é praticamente a chance de a gente ver se é bem maior velho ok a gente foi pro level 11 mas esqueci que todo mundo ganha XP aqui vou tentar deixar ali poison nice pra caramba mano meu nidoran está humilhando o resto da galera velho escortal bora fazer a troca bora pro pikachozinho da gente mesmo e se bacana a gente poder escolher um desses aqui né vocês aí a galera da primeira geração G-Woner qual o primeiro inicial vocês pegariam aí nesses três padrãozinhos que a gente tem esse é o Pikachu e o Eevee que o Eevee e Pikachu também são iniciais mas são iniciais meio que spin-off tá ligado a gente pode dizer assim deles aí finalmente level 9 do nosso Pikachu vamos lá o Monkey também está level 9 ok já deu pra passar por aqui a gente vai conseguir pegar aquele Bobassauros acho que mais pra frente velho ele deixou os Bobassauros presos aqui em cima mano vacilo podia ter colocado aparecendo normalmente aqui né será que tu vai curar meus pokémons ela cura olha só que da hora muita horinha e o pior que esse personagem dele está parecendo muito o Ash velho não sei porquê ficou muito semelhante oh tem um double patada acho que double patada me esqueci qual é o nome em inglês mas eu sei qual é mas é padrão o Pikachu aprender esse golpezinho novo agora vamos lá vamos lá Pikachu humilhando aí os pokémon insetos nice eu tô vendo que eu vou chegar no ginásio do Brock já com o meu bichinho evoluído já um dos três já nossa o Sprite do Weedle tá bem diferenciado velho tá muito diferenciado mano não bora batalhar contra o Kakuna com só não tem qualzinho mesmo não sim eu quero tocar prendemos o que o monoterrante é vou substituir por esse aqui só pela dúvida olha o que a gente tem aqui Bedrill vamos usar um Thunder Shock nesse bichinho aqui eu espero que isso seja o Thunder Shock não tenho certeza se é ou não nice a gente acho que tá saindo já né da floresta de virilha tá muito grande velho não era tão grande assim não olha já tem um Pikachu ali embaixo mas ninguém liga pro Pikachu a gente já tem um já nice KTP já foi oh não achei nenhum Shine velho vocês terem noção hum picotazo vem qual o Kuzu velho acho que eu vou trocar o Focus Energy dele nice nice bora lá batar esse bichinho aqui logo e o sistema pessoal tá praticamente o do Let's Go todo mundo ganha XP ao mesmo tempo então não tem como você desligar e ligar isso né é complicado eu não queria batalhar pro troteiro não velho nossa já matou esse bicho já hum GG velho GG level 11 Monkey também foi pro level 11 o pior que o Monkey pessoal foi o último entrar na equipe ele já tá level 11 velho vocês verem como tá roubado as coisas eu quero ir direto lá pra o ginásio do Brock cadê eu quero ver como é que ficou ah tá ali em cima velho tá bonito ou ou tá bonito aqui em cima depois eu faço aquelas missõezinhas ali o Gary ali do lado pra fazer essa batalhazinha aqui show do Shine logo de prima velho deixa eu dar uma double patada nele ele vai usar o Raihorn a gente também vê se fácil do Raihorn de todo jeito a gente tem um Pokémon de grama o Odd né o Odd tá quase evoluindo aí praticamente bora batalhar contra esse bichão velho nossa ele tá difícil já vi que tá difícil velho já vi que tá daquele jeito deixa eu usar um Absorbzinho aqui mas acho que a gente consegue passar até tranquilo de certa forma perdemos pessoasão hum acho que vai ser melhor do que Fox Energy bora trocar isso aqui nice talvez a gente perca aqui no Onix senão não perdemos level 15 aprendemos paralisador paralisador se eu não me engano e aquele Stun Spore né temos ácido polvo veneno doce aroma é vou trocar esses aqui por enquanto não sei exatamente o que eu tô fazendo mas só vamos né ele tem o qual pra jogar aqui agora pra gente Raihorn né nossa Raihorn foi pro saco da primeira velho nem teve graça ele tem o humanite que da hora velho humanite do Brock curtei curtei a seleção que eles colocaram pra o Brock nessa Raihorn né nice ok oficialmente a gente vai pra liga pokémon a gente acaba ganhando nossa primeira insignia o TM39 como padrão ok e ficou bonitinho o ginásio velho eles colocaram algumas pessoas pra estar assistindo não deixaram igual era né no ginásio do Let's Go devido as limitações mesmo mas no geral velho que Raihorn da hora que coisinha gostosa desse jogar gente comentem aí embaixo se vocês estão gostando dela se vocês curtiram até o momento se vocês querem mais vídeos de Pokémon Let's Go Pikachu aqui no canal talvez eu possa fazer mais alguns né aí fazendo uns ginásiozinhos vendo como é que tá as coisas digam aí se vocês baixaram o lançamento e pegaram mil de vocês isso é muito importante até a próxima um grande abraço e fui